Olá a todos do canal Adriano Araújo muito boa tarde galera galera não se esqueça de inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações também seus comentários abaixo do vídeo né assistindo o vídeo da Amador Prado Amador Prado comentando o caos de Manaus eu vou comentar aqui também né quero que você vá lá no canal da Amador se inscreva tem um canal de Amador Xente Madu se inscreva no canal dela também que ela abriu outro canal para mostrar os vlogs tá certo bom galera aí falando no caso de Manaus né o governador pilantra né ele falou que o estado tem dinheiro e por que que ele não comprou os oxigênio igual a população de Manaus tava comprando oxigênio se ele disse que tem dinheiro o governador me responde aí se tu disse que o de Manaus tem dinheiro porque tu não deu o dinheiro para o povo comprar oxigênio você mesmo comprou oxigênio igual o pessoal tava comprando os oxigênio para dar ao pessoal seus familiares no hospital né os enfermeiros desesperados chorando os médicos tudo chorando o repórter tudo emocionado chorando e esse governador de Manaus disse que tem dinheiro e cadê o dinheiro cadê o dinheiro governador cadê que você comprou os carros só oxigênio igual as pessoas tava comprando oxigênio do seu próprio dinheiro já que você disse que Manaus tem dinheiro o nosso tá se acabando porque não tem estrada o estado de Manaus não tem a estrada asfalto quando chove é tudo cheio de lama os caminhoneiros sofre os motoristas só para passar as pontas de madeira tudo caindo cadê que vocês pega o dinheiro também asfalta o estado todinho não faz o asfalto que teve uma parte que o exército teve que asfaltar cadê que vocês asfaltaram é as estradas de Manaus e não fizeram ponte de verdade ponte de concreto e não de madeira que só vai ficar ainda cadê o dinheiro que você disse que tem agora você vem com essa cara de rapariga né com essa cara de rapariga falar que o estado de Manaus tem dinheiro e você não compra os oxigênio as pessoas tirando do próprio bolso e comprando oxigênio cadê que você comprou os oxigênio governador tá esperando o bolsonaro ir lá para mandar dinheiro o bolsonaro queria o STF proibir o bolsonaro de dar dinheiro e e aí fica difícil porque o bolsonaro quer ajudar o STF não liberou né não foi também bolsonaro um presidente que nem você um coronel você é a ordem do Brasil se você é o presidente a voz é sua você que manda no país então o que você falar tá falado não tem negócio de ninguém interferir tem que cair para dentro que você é o presidente semana no país então você tem um dever de cuidar também dessas pessoas né certo que o esse governo aí de Manaus também ele falou que tem dinheiro mas eu acho que não viu eu acho que passaram roubar o dinheiro todinho da saúde fica roubando dinheiro da saúde e dinheiro que o governo federal manda pro estado ou será que tem algum otário aqui não tem nenhum otário né e a mídia passando a mão na cabeça do governador a mídia sempre passando a mão na cabeça e o pessoal morrendo né várias pessoas morreram crianças foram transferidas para outros estados e nada desse governo compraram oxigênio que ele disse que Manaus tem dinheiro se tem dinheiro porque não comprou oxigênio governador me responde aí pelo amor de deus se o pessoal tá tirando o próprio bolso tá tirando o próximo próprio do próprio bolso o dinheiro o dinheiro tá comprando oxigênio porque você também não não pegou o dinheiro que é do povo do que o povo paga as impostos não comprou os oxigênio e aí fica esperando que os outros dos outros estados de oxigênio tem a dó e sempre metendo a mão do dinheiro venha sempre tendo corrupção do dinheiro e nada a fazer pelo povo o povo ali sofrendo e sofrendo morrendo os familiares ali do coronga vírus e nada sendo feito até agora os estoques dos oxigênio tão perto de acabar né o governo governador não comprou nada ainda né a mídia não joga fica escondendo e os médicos e os enfermeiros estão fazendo o possível fazer manifestação até ficar chorando e os pacientes a cada minuto tá morrendo tá morrendo bastante gente Manaus e o negócio tá acrito o governador não tomou nem atitude fica esperando a boa vontade que outros estados ajudem a boa vontade que o presidente ajude sendo assim que os impostos que o pessoal paga de Manaus cadê os impostos agora para dar o povo aí falar porque não tem dinheiro que não sei o que lá 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 se roubaram tudo como é que vai ter dinheiro e se passar a mão no dinheiro como é que vai ter dinheiro se roubaram tudo me diga aí e me responde aí e se você diz governador que o estado tem dinheiro por que que você não comprou logo os oxigênio fica enrolando fica boa fica esperando a boa vontade de outros estados para ajudar e se tem dinheiro mete a mão no bolso mete a mão no cofre compra oxigênio que é o dinheiro do povo você é funcionário do povo você tem a obrigação você tem a obrigação de comprar os oxigênio a obrigação é sua você não ganha para isso o governo não dá dinheiro para a saúde compra os oxigênio não fica enrolando não se for esperar a boa vontade vai morrer bastante gente quem tá morrendo o que morreu não sei quantas pessoas já morreram e nada de ser feito e os próximos miliares dos pacientes que tá lá no hospital estão comprando oxigênio né tá fazendo de tudo tá vendendo casa tá vendendo carro os oxigênio dura pouco e nenhum dia o oxigênio daquilo ali é uma rodada rapidinho não gasta não dura muito tempo e as famílias tá fazendo possível vendendo tudo vendendo carro vendendo moto vendendo o que tem para comprar oxigênio e o governador de Manaus disse que tem dinheiro para comprar os oxigênio e não compra e não compra os oxigênio né e as pessoas tudo na televisão passando com os botijão de oxigênio e o governador nada sem comprar os oxigênio enquanto o pessoal se ferrando comprando os oxigênio do seu próprio bolso é pegando o dinheiro não não tem pessoas pessoas pobres não não tem para fazer sacrifício aí para salvar a vida de seus entes queridos né eu desejo que Deus abençoe Manaus que não só Manaus como o Brasil inteiro o mundo inteiro que esse coronga vírus vai embora né esse é um negócio que a China criou que eu não posso falar aqui né da nova ordem mundial que já fizeram isso de propósito que ninguém é besta ninguém é trouxa e para reduzir a população a população do mundo inteiro né por isso que eles criaram esse vírus para eliminar a metade da população que ninguém é trouxa aqui ninguém é trouxa ninguém é ninguém é trouxa ninguém é besta né não tem como enganar né eu já tô por dentro da da isso aí e apesar que eu não posso falar muito aqui o que eu sei não posso jogar tudo no ventilador que eu sei aqui mas que o governador de Manaus tem a obrigação de cuidar dessas pessoas tem né dá o apoio familiares ele é no hospital dá uma resposta ao pessoal do hospital a população que tá sofrendo muito já que ele disse que o o estado tem bastante dinheiro compra governador e é um apelo que eu tô fazendo compra esses oxigênio pelo amor de Deus para ajudar essas pessoas que tá sofrendo e é o único hospital que só tem tem outros hospitais de Manaus de Manaus então compra oxigênio que tá sofrendo bastante para colocar nos hospitais para essas pessoas pelo menos respirar pelo oxigênio né pelo menos ter o oxigênio para essas pessoas para não tá sofrendo ali que nem tá muitas pessoas se foram morreram as pessoas ali que tá bastante tempo ali sofrendo sem falta de ar os médicos usando aquele ar mecânico que dói até a mão eu sei como é que é e o sofrimento médico chorando enfermeiro chorando que nem a reportagem foi lá fez a matéria e viu o pessoal lá chorando triste e imagine só né os médicos é tentar fazer e nada ter os equipamentos para trabalhar e vendo as pessoas morrendo por falta de oxigênio é muito triste dói no coração eu sei que dói dói muito e eu fiquei triste porque eu senti na pele senti na pele que aquele pessoal lá tá sentindo até hoje até agora muitas pessoas morrendo crianças é muito triste galera é muito triste mesmo muito revoltante o governador disse que tem dinheiro então compra governador esse é o apelo que eu faço tá certo bom galera comenta aí abaixo também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e apertar o sininho na descrição das notificações tá certo fique todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus venha fazendo uma obra maravilhosa que acabe logo com esse vírus tá certo fique todos com Deus tchau tchau